Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos para o nosso quarto encontro. A notícia que eu trago para vocês nesse encontro é extremamente importante, que nós vamos falar sobre a importância da linguagem e dentro da linguagem a importância da comunicação. Então, eu gostaria de iniciar o nosso encontro contando para vocês um pequeno conto que ilustra a importância da forma como se fala, do jeito como se fala e a importância e impacto que a linguagem tem sobre as nossas relações e sobre a nossa vida. O conto é intitulado Cego. Conta-se que um publicitário passava por um mendigo cego todos os dias de manhã e à noite e dava-lhe sempre alguns trocos. O cego trazia pendurado no pescoço um cartaz com a frase Cego de nascimento, uma esmola por favor Certa manhã, o publicitário teve uma ideia Virou o letreiro do cego ao contrário e escreveu outra frase À noite, depois de um dia de trabalho, perguntou ao cego Como é que tinha sido o seu dia? O cego respondeu prontamente, muito contente e feliz Até parece mentira, mas hoje foi um dia extraordinário Todos que passavam por mim deixavam alguma coisa Afinal, o que é que o senhor escreveu no letreiro? O publicitário com largo sorriso disse A frase era breve, mas tinha carregado nessa frase muita emoção Emoção suficiente, pensou o publicitário para convencer os que passavam a deixarem algo para o cego A frase era Em breve chegará a primavera e eu não poderei vê-la Eu acho lindo esse conto para a gente perceber Que o impacto das palavras na nossa vida Ela causa poema, poesia ou tristeza Infelizmente, na maioria das vezes Nós não importamos como dizemos, para quem dizemos e como dizemos A maioria das vezes, o que diz, não temos o cuidado devido na forma como falamos Como as pessoas recebem e qual o peso tem essas palavras Eu ficaria aqui muitas horas retratando para vocês Traumas de crianças, de filhos, de esposas, de namoradas e namorados Que foram traumatizados por palavras duras, fortes E uma vez ela dita, não tem como voltar atrás Então a minha preocupação nesse encontro é deixar muito claro Para que hoje, durante todos esses momentos que estamos juntos A gente possa repensar no peso das palavras A minha mãe costuma dizer, muitas vezes viram que eu faço referência a ela Porque para mim é uma grande mulher Ela diz assim, minha filha, as palavras valem prata O silêncio vale ouro Muitas vezes é preciso a gente silenciar, repensar para dizer Nessa aula, nosso maior objetivo é analisar a importância da linguagem humana Nós iniciamos falando da importância do humano, dos valores éticos Falamos sobre a importância da nossa preparação para o mercado de trabalho E nós reservamos hoje, antropologicamente e filosoficamente O entendimento da linguagem e da comunicação Interessa-nos ainda compreender nesse encontro Que no mercado de trabalho do século XXI, desse novo milênio Não há mais lugar para quem não sabe pensar Para quem não gosta de aprender e está constantemente atualizado E para quem não tem flexibilidade Para se adaptar a um ambiente em constante mudança É preciso repensar o peso e a responsabilidade da nossa comunicação Para o grande poeta Rubem Alves Podemos perceber que há formas de vida que não precisa de aprendizagem Mas já nasce com conhecimento solidário ao corpo É o caso dos animais Repetido assim, tudo o que foi feito pelas gerações anteriores Preservando a memória, as experiências passadas Dando continuação à reprodução da vida Porque seria muito difícil qualquer organismo vivo Sobreviver, não tendo um ponto de partida Ter-se que desenvolver no mundo onde ele nada conhece No caso do reino humano, da natureza humana Da civilização humana Podemos perceber que há um conhecimento guardado sobre nossas peles Vemos isso nos partos que continua a ocorrer Independente do saber do pai ou da mãe O homem precisou inventar maneiras de ser humano E isso é cultura Nesse sentido, o homem é produtor e produto da cultura O que diferencia dos animais Porque não trazemos uma programação biológica Que nos ensine a viver Por isso temos que aprender através da linguagem E preservar para os que vêm depois É uma herança Quanto mais educação recebemos Mais experiências humanas teremos E isso vem através da linguagem Onde podemos acumular aprendizado A linguagem é uma herança É um aprendizado Consegue concretizar objetivos Não só para alguns mais ou alguns menos Mas para toda a comunidade que forma a humanidade Vivemos numa grande escola que é o mundo Aprendemos desde que nascemos Com pessoas que não possuem nenhum tipo de formação acadêmica Mas acrescentam muito em nosso processo de aprendizagem O poder da palavra é imprescindível no mundo que vivemos A forma como nos comunicamos Com nós mesmos, com os outros A forma como eu quero passar a informação Receber a informação Até onde podemos levar uma conversação Sem cairmos no vazio das palavras Seja na sociedade Ou através das crenças A linguagem é de fundamental importância em nossas vidas Porque concretizamos o que nos é dito Não importa qual seja a sua ocupação no mundo Tudo está ligado ao universo da linguagem Quando trabalhamos com a linguagem E educação Não precisamos de nenhum tipo de acordo silencioso A linguagem deve ser espontânea Racional, reflexiva, bem colocada E é importante A desculpa de muitos educadores está no capitalismo Pois as escolas pertencem ao Estado E a educação nas instituições se dá de maneira formal Os acordos feitos por educadores e cientistas São somente para benefícios pessoais Essa é a desculpa E nas pequenas alianças que podemos ver A diferença entre a realização do que trazem benefícios E a educação que se propõe hoje Hoje, devido a tantos acordos Podemos observar que muitos se formam Mas não têm suas opiniões próprias Parecem papagaios Quando só repetem o que os outros falam O que falta nos educadores Não são o conhecimento Mas a liberdade de poderem usar a linguagem Renovando as pesquisas Investigando um maior desenvolvimento Com vontade e compaixão As novas descobertas Para que não nos tornemos oprimidos Pelo medo de falar e expressar E podermos utilizar a linguagem como um todo Seja através das palavras ou do corpo Vivemos nessa era interligada Em que pessoas de todo o planeta Participam de uma única ordem informacional As mudanças ocorrem apesar de E as pessoas quererem ou não De o quanto nos preparamos profissionalmente Para enfrentá-las ou não Nesse sentido, partimos do princípio De que sempre estamos aquém do desejado E de que precisamos constantemente nos atualizar Pois somos expostos aos desafios E convocados a lidar com expectativas Que nos mobilizam para o novo No tempo atual A comunicação tornou-se ferramenta importante Assim precisamos compreender melhor Que a linguagem nos proporciona Capacidade de comunicação Uma comunicação importante Porque ela tem que ter significado A comunicação deve ser definida Como a transmissão de uma informação E a compreensão Mediante o uso de símbolos comuns Verbais e não verbais Sendo assim A comunicação não significa apenas enviar uma informação Ou uma mensagem Mas torná-la comum entre as pessoas envolvidas É esse o meu desafio aqui com vocês Fazer com que a linguagem ela seja compreensiva E que eu consiga transmitir Da melhor forma Para que atinja a subjetividade de vocês De uma forma mais clara Mais precisa Mais convincente Para que haja comunicação É preciso que o destinatário da informação A receba e a compreenda Faz um esforço aí, viu galera Comunicar significa Tornar comum a uma ou mais pessoas Determinada informação ou mensagem Isso é fundamental no século XXI As relações sociais Elas estão sujeitas a influências De um conjunto de variáveis Que determinam Ou pelo menos influenciam a condução Dos processos de comunicação Comunicar é uma arte E uma arte De bem enviar E receber mensagens O tempo O espaço O meio físico O clima relacional O corpo Os fatores históricos da vida pessoal e social De cada indivíduo As expectativas Condicionam e determinam A maneira de se relacionar Dos seres humanos É portanto importante Se conhecer alguns dos fatores Que podem constituir-se Como barreiras A comunicação E fontes da comunicação Para evitá-las E realizar da melhor maneira A sua mensagem A sua forma De atingir o outro Pela comunicação Assim A comunicação pode ampliar Ou limitar Conhecimentos Facilitar Ou dificultar A criatividade E o desenvolvimento De habilidades No processo De comunicação Isso entre Os pares Professor e aluno Colega e colega Relação de esposo e esposa A relação de namoro A relação de amigos E muitas vezes A incompreensão O ruído A ruptura O término A frustração A decepção É fruto às vezes De palavras Ou de uma comunicação Que não funciona bem Por várias vezes E por muitos momentos Durante o dia até E muitas vezes na semana Eu encontro pessoas Angustiadas Magoadas Por atrito Entre comunicação Mal feita Palavras mal ditas No lugar de palavras Bem ditas Claras Nesse sentido É por meio da comunicação Que nós Vamos explicitando Os nossos objetivos Revelando os poderes Valores Cultura Norteando as nossas relações E pode até parecer Um pouco bíblico Mas a palavra Ela tem um efeito Fantástico Tanto de validação Como de diminuição Nas relações E na autoestima Das pessoas Várias pessoas Que passam Pela terapia Elas são Fruto De separações De abortos Provocados Por palavras Ou uma comunicação Errônea Deve-se portanto Administrar o processo Da comunicação No século XXI De uma maneira Muito responsável As redes sociais Elas trazem Alto nível De interação Mas também Alto nível De perigo A exposição Das privacidades A forma Da comunicação A divulgação Dessa informação Nos últimos tempos Eu tenho ficado Muito preocupado Com o show Das privacidades Que são colocadas Nos meios Nas redes De comunicação Tecnológica Que a gente Vivencia No dia a dia Então alguns elementos São importantes Para identificar Eu até Preferia não estar falando De vocês Não é querendo subestimá-los Mas eu gostaria De fazer uma revisão Porque isso Inclusive na própria Pós-graduação Quando a gente fala Da comunicação Como uma linguagem Cultural A gente traz Alguns elementos Que compõem Essa comunicação Vou passar De uma forma rápida Porque ela é bem Descritiva É mais uma instrução Para que a gente Componha um pouco Esse entendimento Dos vários elementos Que compõem Esse processo Que ora Eu explico Então primeiro Nós temos na comunicação A fonte A fonte É o emissor A pessoa A pessoa que está Tentando enviar Uma mensagem É meu caso aqui Uma mensagem Por meios Tecnológicos Por uma via de aula Então é uma fala Que ela é espontânea É uma fala Que ela tem uma preparação Que tem uma teoria Que me sustenta Mas é preciso Que para além de tudo isso Eu tenha a capacidade A habilidade De transmitir para vocês Para que vocês Recebam essa comunicação De uma forma clara Ok Um outro elemento Que a gente tem também Nesse movimento Da comunicação É o pensamento Da codificação E o que seria Essa codificação A codificação É a tradução Dos símbolos escolhidos Pela fonte Para que a mensagem Possa ser adequada Eu por exemplo Na codificação Eu tenho um problema Muito sério Que é essa questão De slides Essas coisas Como eu sou muito espontânea Depois eu peço Até a tutora Que passa os slides Que acompanha As minhas aulas Para vocês Então a minha comunicação Ela é muito gestual Então eu gosto muito Do olhar Eu gosto Eu tenho certeza Que o olhar Ele cura O olhar Ele acalenta O olhar Ele conquista O olhar Ele causa admiração Então o olhar É a janela da alma Então eu falo muito Pelo olhar E muito pelo gestual Então essa forma Quando a gente fala De interação Da comunicação Eu preocupo muito Com a mensagem Que é um outro elemento E o que é a mensagem A mensagem É esse produto Codificado Que eu estou tentando Transmitir aqui Para vocês A partir de uma fala Verbal A partir de uma fala Gestual A partir de um olhar A partir de todo um esforço Na entonação Da voz Para que seja O mais agradável possível O mais claro possível E que possa atingi-los Eu costumo falar Com os meus alunos Principalmente do curso de direito Que às vezes Tem leitura Que me faz mais mal Do que bem Porque às vezes A mensagem Que é carregada Naquela leitura Ela para mim É como se fosse Algo muito mais Salgado e amargo Do que prazeroso Então o texto escrito A forma como ele é codificado As expressões O gestual Compõe esses elementos Para fazer Essa comunicação Eu quero deixar Uma alerta aqui Sobre O século XXI Como que as empresas Têm escolhido Os grandes profissionais Os grandes talentos Eles têm escolhido Muito pela capacidade De comunicação Antecipar A criatividade A capacidade de expressar De propor De antecipar De ter Uma concepção racional E sair da mesmice Do óbvio Porque tem coisas Que são óbvias Mas sair do óbvio E isso tudo Pela comunicação Abre precedentes Cria canais Ou dificulta canais Por isso que eu estou Fazendo esse esforço aqui De mostrar para vocês A importância De perceber Como que a comunicação Tem elementos Que são envolvidos O canal também É um outro elemento Que é o meio Que existe fora do emissor Pelo qual é escolhido Para conduzir a mensagem Uma videoaula Pessoalmente Pelo gestual Eu tenho um problema Muito certo Com comunicação Pelas dificuldades Que eu já enfrentei Como educadora Então esse tema Para mim Eu cuido Com muito zelo Eu dou aula Em uma universidade pública E nós recebemos alunos Que a gente No primeiro contato Ainda não conhece As suas especificidades As suas grandezas E principalmente As suas diferenças Então eu dar aula Para um aluno Cego Mudo Mudo Ou surdo Me causa um grande Constrangimento Porque o aluno cego Eu faço muito esquema No quadro Ele não consegue perceber Todos os meios Que eu uso Para comunicar Quando eu faço Uma comunicação Com alguém De uma forma Extremamente Acadêmica Teórica Forte Às vezes eu posso Estar cortando A comunicação Em vez de alcançar As pessoas Então esses cuidados É preciso que a gente Entenda a partir De uma sensibilidade Que eu tenho Quem é o outro Aquilo que eu coloquei Nos primeiros encontros Com vocês A antropologia Ela é maravilhosa Ela vai me dizer Só tem sentido A relação humana Quando eu me desloco Do outro Para mim Então essa capacidade Às vezes Da interação E aí quando Alguns alunos Retratam para mim Que entram para a universidade Então eles começam A distanciar De algumas pessoas Que às vezes Não estão na universidade Eu falo Erro Fatal Não tem como Porque a capacidade De eu lidar com a teoria Ela só tem sentido Quando ela provoca Em mim mudança E a primeira mudança É essa É a aproximação Se cria afastamento A teoria é estéreo Teve um resultado negativo Nas relações pessoais Só para isso Que serve teoria É a capacidade Primeiro de me melhorar Autonomia Autoridade Autoria Em mim Essa que é a capacidade Que a teoria tem É a única Quando eu me torno Autora Autor E eu me torno Autônoma Eu tenho essa capacidade Da aproximação As pessoas Que tem maior dificuldade De relacionamento São as pessoas Que ainda carregam Dentro delas Questões que não são Bem resolvidas Porque a mensagem É para aproximação É para fazer encontros É para fazer poesia É para fazer valer o dia Então as palavras Elas tem que ser Muito bem cuidadas Porque uma vez ditas Fica complicado Às vezes Você refazer O que é dito Então Falar com seriedade Com propriedade É aquilo que a alma diz Nunca trai A mentira tem a perna curta Que é o ditado popular Exatamente porque Depois você esquece O que fala do coração É registrado Ele é puro Ele é verdadeiro Então É a mensagem Que eu mais acredito Que é essa pedagogia Do amor Bom Então para falar Desses elementos Eu chego em vocês Que a gente Está chamando Nas teorias De receptores E que eu acho O nome muito pobre Né Quem está recebendo Uma mensagem Então no caso Dessa Relação aqui Só para exemplificar Quem recebe Né Então eu estou aqui Fazendo o esforço De uma comunicação Porque A questão da gravação Não é uma coisa Tão simples Então O esforço De uma gravação Eu gostaria mesmo É de estar junto Com vocês Para vocês me perceberem Sentir meu cheiro Meu calor Eu ainda aposto Nessa relação Mais afetiva Mais pontual Mas o mundo Está mudado Né Então o mundo Hoje é um mundo Altamente tecnológico Então É preciso que o Educador Atinja Outros lugares A partir dos canais E aí sim Eu me coloco Aqui à disposição De você Meu querido Que eu não chamaria De receptor Mas meu querido Do encontro Meu querido Cursista Meu querido aluno Meu querido educador Né Essa pessoa Que entrou na minha vida Que é você Que me ouve Então eu me coloco À disposição Se a minha mensagem A comunicação Não chegar Até você Me procure Né Pessoalmente Quando vira Montes Claros Ou mesmo Pelas Pelas redes Ok E aí é isso Que eu estou Falando para vocês O que mais importante É o resultado Do final do processo Da comunicação Que a gente está Chamando de feedback E aí você Você que me ouve Né Você que está Me aceitando Nesses quatro encontros Eu estou curiosa Para saber O que ficou em você Como é que você recebeu A minha aula Causou algum impacto Alguma mudança É isso que me interessa Né É a capacidade De fazer do encontro Movimento de trocas Então Da comunicação A única coisa Que eu quero É ser o resultado É o seu resultado E se eu mudei Duas pessoas A forma de pensar E cuidar mais das palavras Que ao chegar em casa Né Dar um beijo Na pessoa lá Ou do colega E dizer uma palavra Bendita Já valeu a minha aula E valeu o encontro de hoje Então vamos tirar os ruídos A perturbação indesejável Das nossas comunicações Parar de deturpar Distorcer Alterar de maneira Né Convincente Ou De uma maneira Maniqueísta Ou de uma maneira Pragmática A mensagem que a gente ouve E aí os ruídos Eu gosto muito De dar o exemplo Dos fofoqueiros Do Chico Da fofoca Né Porque ela tem uma dimensão Que você quer E ela toma a dimensão Que você deseja E sempre como ruído Para atrapalhar Vamos substituir essas coisas A partir de hoje Que a nossa comunicação Seja a comunicação A comunicação do Dom Helder É a comunicação do bem A comunicação daquela Que leva para as pessoas Aquilo que elas precisam No momento certo E mesmo no silêncio Eu sou encantada com o silêncio Eu costumo pedir Eu costumo pedir para os meus alunos E estou pedindo para vocês Se vocês quiserem Passar uma noite Acordados Sozinhos Com vocês mesmos Muitos da psicologia Fazem isso E voltam encantados Então é preciso silenciar Para te perceber É a maior comunicação Tem uma disciplina Em algumas universidades Que chama Análise do discurso E lá São os franceses Que gostam muito Dessa teoria No análise do discurso O silêncio É uma das grandes comunicações Então feliz Sábio Aquele que dá conta De silenciar No momento oportuno Porque às vezes O silêncio Ele vale mais Do que palavras E ele atinge o outro Pela comunicação Muito mais Do que às vezes Vomitar aquela quantidade De coisas Sem sentido Sem sentido Histéricas Né Sem ser pensadas Quantas pessoas Que terminam Grandes encontros Professor e aluno Porteiro de uma escola A relação de você Na merenda Que trabalha A relação de você Com a diretora Às vezes De ouvir algo Que não te agrada Ou às vezes Dizer algo Que não deve ser dito Então A minha preocupação Maior nesse encontro É a gente Nos permitir hoje Repensar Ainda dá tempo De pedir desculpa Para aqueles Que a gente julgou errado Ou falamos De uma forma Muito depressiva Ou agressiva E tirar essas barreiras Esses ruídos Da comunicação Que atrapalha Todo o processo Então nesse sentido Eu gostaria De deixar para vocês Que o processo Da comunicação Ele deve ser cuidado Muito A partir Da preocupação Que a mensagem Ela é complexa Ela pode provocar emoções Ou pode até Chocar pessoas Eu coloquei Algumas Barreiras Da comunicação Mas são coisas Fáceis Da gente perceber Porque A psicologia A gente trabalha Muito assim E na antropologia Filtra Passa pelo filtro Apura aquilo Que é essencial As outras coisas Você abandona Então a filtragem Olha o local Olha se a pessoa Não manipula a informação Faça uma percepção De quem você está ouvindo Em que situação Que você está ouvindo Se a emoção Daquela pessoa Vocês já perceberam Uma pessoa Quando ela está sofrendo Por uma perda amorosa Uma perda familiar Ela repete aquilo Ela repete aquilo O tempo inteiro Ela precisa Desvaziar daquilo Então É você dar o devido respeito Isso que é filtrar Qual é o lugar Que essa pessoa Está falando Né Qual é o momento Quais são as emoções Que carregam E é isso que nós Estamos chamando De filtragem Uma outra coisa Que eu gosto muito De trabalhar É essa questão Da percepção Seletiva Tanto o emissor Como o receptor Vem e escutam E selecionam Com base Nas suas necessidades E motivações Eu não sei Se vocês sabem Dessas questões Culturais Que eu não gosto Ah, a mulher Conversa demais Mulher conversa demais As grandes sábias A Simone de Beauvoir A Mata Tereza de Calcutá Foram as mulheres silenciosas Mas a palavra Tinha um impacto Muito forte Porque elas sabiam No momento certo Na hora certa Na escolha certa Na medida certa A palavra certa Então a palavra É uma coisa fantástica Né A comunicação É algo Que apaixona Mas também Distancia Um outro movimento Que eu gosto De chamar atenção Nesse processo Da comunicação É a questão Dos comportamentos Na maneira Não verbal De falar Então O gestual Né Quantas pessoas Que me procuram Para dizer Nossa Bastou eu afastar Que a pessoa Fez um gesto Depreciativo A respeito A respeito Da minha pessoa E eu percebi Então cuidado A comunicação Ela não é só Por palavras Ela também É por um gestual O meu comportamento O meu corpo Fala E essa é uma Está acontecendo Assinar alguma coisa Com você A própria A autonomia da pessoa Carrega essa comunicação Eu gostaria De chamar atenção Também Para esse ponto Sobre a questão Do processo De comunicação E tornar Fazer uma afirmação Que fique registrado Quando A gente trabalha Num curso Como o de vocês E a gente procura Uma qualificação Melhor E a gente procura Crescer Dentro da educação É preciso entender Que a teoria Ela não é só Para me dar Mobilidade Crescimento profissional Mas é muito mais Para melhorar A minha capacidade De viver Entre os humanos E aqui Eu trabalho Essas duas dimensões E aí Uma preocupação Agora um pouco Com o mercado de trabalho Até a década De 80 90 O mercado de trabalho Ele procurava Pessoas Às vezes Mais silenciosas Num processo Que a gente chama De fordismo Movimentos repetidos Nas fábricas A professora Na sala de aula Era uma professora Que o aluno Era silencioso A professora ativa O aluno Muito pacato E silencioso A não ser na hora Dos ditados E agora Com a alta tecnologia Nós estamos procurando Pessoas do discurso As pessoas São capazes De fazer convencimento As pessoas Que são capazes De trabalhar Com outras pessoas Que tem uma linguagem Clara As pessoas Que sabem Propor Um diferencial Tudo isso Para o capitalismo Agora eu volto Para vocês Qual é a melhor Comunicação Da nossa área De educação E para o mundo humano São palavras Que elevam São palavras Que fazem o outro Crescer São palavras Que faz Lida com a autoestima Do outro Então são palavras Que lidam com os comportamentos Então não é só Porque o mercado exige Mas muito mais Por uma formação minha Você sabe Que nos ambientes De trabalho A gente passa O tempo todo Não confia em fulano Não pode falar Porque a comunicação Dela às vezes É tortuosa A comunicação dela É perigosa Então a minha perspectiva Aqui é muito mais De um crescimento humano E também profissional Mas não só profissional Por favor Senão vai Contaminar a forma Como eu entendo hoje Que é a academia Como eu entendo hoje Que é a minha forma da aula Como eu entendo hoje Que é o recado Que eu preciso dar Para o mundo Então eu não tenho A pretensão de mudar o mundo Mas eu tenho a responsabilidade De mudar pela comunicação Pelo meu comportamento Pela minha forma De agir As pessoas Que marcam Esses encontros Comigo Que é o caso de vocês Então nesse sentido A comunicação Na sociedade atual Ela é cobrada Por essa revolução Tecnológica Mudou a linguagem De alguma forma A gente tem algumas Preocupações Porque depois do computador Por exemplo As pessoas Não podem esquecer Que ela vai escrever Um bilhete de amor Escrever uma carta Uma redação No vestibular Uma redação Em algum concurso Uma redação Na escola Então a gente precisa De preocupar Com essa comunicação Também escrita Com uma comunicação Verbal e gestual Isso parece Uma constatação Que é unânime Entre todas as teorias Que a gente estuda Porque nós vivemos Uma integração planetária Principalmente Que além da língua De domínio cultural Que é a nossa língua Nacional Nós já somos cobrados Agora de ter Outras linguagens Linguagens hegemônicas Como o inglês Francês Já nos é cobrado Então nessa sociedade Em redes Que está tudo conectado Alguns pontos Merecem nossa atenção Me chama atenção Aqui uma fala Quando o ministro Da educação Paulo Renato Em 1997 Ele promoveu Uma ampla distribuição De televisores De videocassetes Antenas parabólicas Então toda a parte tecnológica Ele distribuiu Para as escolas De uma forma Desmedida A escola ficou encantada Tinha escola Tinha escola Que o menino Não podia nem encostar Que era fechada Guardada Como se fosse até Um símbolo Da tecnologia Mas que não fosse Para fazer interação E eu vivi Esse momento Na escola Nesse momento O Rubem Alves Ele fez uma crítica Que eu acho perfeita Um pouco ácida Um pouco ácida Mas bem humorada Sobre o assunto Ele recorreu a uma Das suas várias metáforas Para dizer Que esse processo De distribuição Desses televisores Desses videocassetes Que era uma forma De pensar O ensinar E o aprender Ao de degustar Uma comida E ele comparou As técnicas E as tecnologias Aos apetrechos Da cozinha As panelas As conchas As colheres Aperfeiçoadas Aí ele alertou Cuidado Você pode ter A melhor cozinha As melhores panelas Os melhores apetrechos Mas não é isso Que resolve É preciso Que eu tenha também Os bons cozinheiros Os professores preparados Os alunos preparados Então essa crítica Dele me serve Porque de fato Muitos de nós educadores Entendemos a tecnologia Mas não sabemos Operar a tecnologia E aí Em sala de aulas Às vezes os alunos Eles avançam muito mais Do que as nós mesmos Nossos filhos Nossos amigos Avançam Então eu acho muito bacana Então não adianta Você ter o melhor aparato Se você também não sabe Utilizá-lo Para passar A melhor mensagem Eu costumo dizer Com meus colegas Por exemplo Que às vezes Uma aula 50 slides Uma aula Eu falo Gente Aí é uma overdose E abuso da tecnologia Porque às vezes Fica mais cansativa Até Então a tecnologia Ela tem que ter cuidado É uma boa Aparato Ela é fantástica Mas nós não podemos perder A dimensão do conteúdo A dimensão da mensagem Né Então esse fascínio Que teve aí Das parabólicas Dos televisores Em 1997 Ele foi muito divulgado Pelos prefeitos Pelos ministros E hoje A gente consegue perceber Que a televisão E cada dia mais inovadora E o computador São hoje de fato Instrumentos necessários Para a nossa comunicação Para a nossa forma De nos relacionar Tem um autor também Que é o Mark Lu Que eu acho muito bacana Quando ele fala Que a locomotiva Alterou a vida Dos que passaram A utilizá-la Como transporte Em tempos atrás Hoje A vida das pessoas Foi extremamente alterada A partir Da tecnologia Né Então a dimensão Cibernética Uma dimensão Da sociedade em rede Uma dimensão Que envolve Hoje Tanta informação Que não só Em nível nacional Aquele caso Que aconteceu Na França Por exemplo Lá da revista Do Charlie Hebdo Foi Em tempo real Aqui no Brasil Nós assistimos Toda aquela Chacina Toda aquela Complicação lá Pelo abuso Ou como queira interpretar Pela liberdade De expressão Ataque lá Da charge Aos muçulmanos Então Como hoje A gente vive Conectado em redes Né E as redes Elas trazem informações E a gente não pode Ficar desatualizado Então a gente tem que ter Essa preocupação Esse zelo De estar o tempo todo Nos informando Então é preciso Que a gente De fato reconheça A importância da tecnologia Quando é devida A responsabilidade Eu preocupo muito Também com a ausência Das leituras Porque A leitura Comunicação É Eu disse um pouco Atrás Antes Alguns minutos atrás Que leitor Se forma Não nasce pronto Então a gente precisa De incentivar mais Os alunos Sair do doutor Google E começar a fazer As leituras De algumas teorias Para que a gente Possa enriquecer As nossas comunicações Porque não tem coisa Mais desagradável Do que você ir Numa festa Sair numa reunião Ir no encontro E as pessoas Contarem as mesmas histórias As mesmas piadas E os mesmos assuntos A gente só renova O assunto A gente só renova As nossas relações Quando nós trazemos A novidade Né Então essa interação Ela é fundamental Para estabelecer Em nós Essa preparação Para esse novo mundo A linguagem A comunicação A minha informação Como usar essa informação E como aproximar pessoas Como eu criar mobilidades Crescer profissionalmente A partir da forma O jeito Como e da informação Que eu utilizo Então é importante Perceber Que nós não podemos Nos esvaziar De conteúdos Para manter Nossas relações Para manter Nossa profissão No mundo atual E principalmente Para encantar pessoas Tem uma história Que eu gosto muito Que é um conto árabe Que dizia Que um certo rei Na sua primeira noite Na sua noite De núpcias A sua esposa O traiu E ele então Resolveu Matar a sua esposa A partir daí O rei casava Matava a esposa Uma forma De vingar Das mulheres A traição Que ele havia sofrido Foram várias As mulheres Que foram assassinadas Por ele E o reino inteiro Já amedrontado Pensava Quem será A próxima vítima E de repente Então quando esgotava E as mulheres Que ele escolhia Eram mulheres virgens Chegou então Na filha De um grande servo De um homem muito fiel O conselheiro do rei E o conselheiro Então preocupado Disse a filha Filha É preciso que você Encontre uma forma De não ser morta Nessa noite A filha ouviu Silenciosamente Foi Para o neito No pcial E no outro dia Todo o palácio acordado Esperava que ela Tinha sido morta E o rei não a matou Passou a segunda noite A terceira A quarta E o pai ansioso Perguntou Filha O que foi que aconteceu E ela disse Pai O senhor me pediu Para que fosse sábia Que eu encontrasse Uma forma E eu fui contando Para o rei Várias histórias E a história Não tinha fim Para que eu tivesse Assunto Para retornar Na próxima noite O rei encantado Queria ouvir O fim da história E por que eu gosto Dessa história Tão simples assim Das mil e uma noite Que é um livro famoso Exatamente porque A nossa capacidade De encantar o outro Está na forma Como nós convencemos Como nós encantamos Como nós usamos A palavra E como a gente deixa Um gosto Nas palavras Para que a gente possa ter Um próximo encontro E é assim que eu queria Terminar esse encontro Com vocês Com o sabor De uma nova história Com a capacidade Que vocês tenham O desejo De melhorar A forma de falar A forma de comunicar E uma grande vontade Que vocês me queiram Estar com vocês novamente E assim como As mil e uma noites Que a sábia Que casou com o rei Deu conta Deu conta De viver várias noites Encantando o rei Com suas histórias Eu gostaria De terminar Esse nosso grande encontro Também assim Que vocês Tenham O desejo Como é o meu De podermos realizar Novos encontros Através de novas Comunicações Através de novas histórias E eu termino Esse encontro Da comunicação Da importância Da linguagem Esse quarto momento Que eu estou com vocês Também A partir de uma história Que é muito conhecida E que eu gosto muito Certa vez Um sultão sonhou Que havia perdido Todos os dentes Logo que despertou Mandou chamar um adivinho Para que interpretasse Seu sonho Exclamou o adivinho Que desgraça senhor Cada dente caído Representa a perda De um parente De vossa majestade Mas que insolente Como te atreves A dizer-me Semelhante coisa Fora daqui Gritou o sultão Enfurecido Chamou os guardas E ordenou Que lhe dessem Cem açoites E mandou Que trouxesse Outro adivinho E lhe contou Sobre o sonho Esse Após ouvir O sultão Com atenção Disse-lhe Excelso senhor Grande felicidade Vos está reservada O sonho Significa Que é a vez De sobreviver A todos Os vossos parentes A fisionomia Do sultão Iluminou-se Num sorriso E ele mandou Dar cem moedas De ouro Ao segundo adivinho Quando esse saia Do palácio Um dos cortesãos Lhe disse Admirado Não é possível A interpretação Que você fez Foi a mesma Que seu colega Havia feito Não entendo Por que ao primeiro Ele pagou Cem açoites E a você Com cem moedas De ouro Respondeu O adivinho Lembra-te Sempre Meu amigo Que tudo Depende Da maneira De dizer Um dos grandes Desafios Da humanidade É aprender A arte De comunicar-se Da comunicação Depende Muitas vezes A felicidade Ou a desgraça A paz Ou a guerra Que a verdade Deve ser dita Em qualquer situação Não resta dúvida Porém a forma Como ela É comunicada É que tem provocado Em alguns casos Grandes problemas E assim então Meus queridos Eu termino Nosso quarto encontro Esse grande encontro Com o desejo De que a comunicação Entre nós Continue E que sempre Nas nossas relações Nós possamos entender Que o lucro A riqueza A grandeza Está nas palavras Benditas Evitando o máximo As palavras Malditas Muito obrigado Um abraço Muito afetuoso Muito obrigado Mesmo Por permanecerem Aqui comigo Até agora E até uma próxima Se Deus quiser